Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Marcelo e hoje nós vamos falar sobre um acessório muito importante na linha de pintura eletrostática pó. É o conjunto, filtro, regulador, pico de limpeza progressivo e as mangueiras auxiliares. Na prática, o que isso significa? Geralmente quando a gente faz uma pintura eletrostática pó e algum material, nesse caso aqui um quadro de bicicleta, existem lugares onde a tinta não pode pegar. Então, depois que o pintor faz o recobrimento dessa região, ele necessita tirar esse excesso com bicos. Porém, o bico comum de disparo rápido manda uma grande quantidade de ar, mas repentina, está vendo? Não com uma precisão, né? Então, o que o equipamento progressivo faz? Vou retocar ali, né? Vocês viram retocando, né? O que o equipamento progressivo faz? No caso desses bicos aqui, você tem mais controle porque a válvula que libera o ar, ela é progressiva e depende apenas da minha força no gatilho. Está vendo? Então, eu consigo com muito mais precisão apontar a região e limpar só a região que eu quero. É um acessório simples, mas muito importante e faz total diferença. Até para limpar a cabine, ó. Eu consigo limpar a cabine e fazer a higienização do dia a dia aqui do beral da cabine, não a cabine toda, né? De uma forma muito mais tranquila. Ó, a cabine está desligada, eu desliguei para não ficar fazendo barulho, para a gente fazer um vídeo mais legal, mas compara, olha. Olha só o rebu que faz. Está vendo? Está bom? Então, prefiram sempre esses bicos progressivos, né? Que eles fazem, de certa forma, uma função bem melhor na hora da pintura pop. Tá bom? Um abraço e tudo de bom. Fique com Deus.